Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Muito obrigada pela sua presença renovada, Divaldo. Muito obrigado também, Divaldo. E a questão, começamos por aí, não é? Na atualidade, diante de tantas situações que ocorrem, muitas pessoas dizem que é melhor deixar o karma seguir o seu curso. O que dizer, diante do sofrimento e diante de tanta dificuldade, qual é a visão tanto da doutrina espírita como dos cristãos diante da dor do próximo? Nós temos o exemplo em Jesus. Ele era o médico da misericórdia. Trouxe luminosidade aos olhos apagados. Lavou a lepra dos corpos deformados. Restituiu movimentos. Libertou a língua da prisão da budez. Abriu os ouvidos à sonoridade da vida. Equilibra o psiquismo de atormentados, sejam obsidiados ou portadores de alienações mentais. Ele é o exemplo de que o amor é sempre lenitivo para todos os males. Essa postura de deixar que alguém queime o seu karma é muito cômoda e é profundamente egotista. Porque quando chega a nossa vez de resgatar o karma, nós adoraríamos uma companhia, uma palavra amiga, alguém que nos ajudasse. Nós temos o exemplo de Jesus sob outro aspecto. Quando ele vai pela via dolorosa e não tem forças para levar a cruz, porque a sua era a força moral, não era a força física dos triunfadores da ilusão. Um soldado segura um homem e atira-o embaixo da cruz. E este homem será o seleneu, o amigo que o ajuda. Há uma bela obra de Giovanni Papini chamada Testemunhas da Paixão, em que Jesus olha para trás aquele homem e sem palavras agradece-lhe. Este homem tinha vindo da serenaica e estava numa situação deplorável. A filhinha enferma, a mulher com necessidades, a ausência de economia. Ele vivia praticamente de uma planta de nardo que havia no jardim, de onde retiravam substâncias preciosas. E quando ele vê Jesus crucificado e nota também o seu ombro algo dilacerado da ponta da cruz, ele sente uma profunda simpatia pelo crucificado. Volta à casa. E quando vai visitar a filhinha enferma e a abraça, ela toca naquele lugar da cruz. Ele tem uma contração nervosa da sensibilidade e daí a pouco ela recupera-se da febre. Começam a ceder os fenômenos da gratidão de Jesus. A mulher acalma-se. No dia seguinte, quando eles despertam, o nardo estava trazandando aromas sublimes, multiplicado. E Giovanni Papini diz o bem do amor, que anula a multidão dos pecados. Então o espiritismo recomenda sim ajudar aquele que sofre. Ele está experienciando o karma, sem dúvida, mas nós estamos vivendo o amor para poder atenuar-lhe os sofrimentos. E qual é a melhor atitude, Divaldo, que podemos tomar? Pergunta um amigo telespectador. Não obstante, sabemos ser necessário tal sofrimento. Porque muitas vezes a pessoa em determinados casos insiste na prática do mal. Qual é a melhor atitude que nós podemos tomar? Perseverarmos na prática do bem junto a ele. A sua má inclinação. Como diz o livro dos Espíritos, é esse atavismo que ele traz. Ele ainda não conheceu o patamar das virtudes. Ainda se encontra na faixa do primarismo. Não podemos sequer reprochar-lhe a conduta, porque é um processo evolutivo. Teremos que arrancá-lo daquela situação pela bondade, para que ele vá para o patamar da gentileza, do raciocínio, a descoberta da consciência. Então nós não podemos desistir ante a perseverança das questões negativas. Porque a nossa maior caridade para esse indivíduo é educá-lo. Prepará-lo para o bem. Porque a caridade é dar um prato de sopa, um vidro de remédio, uma indumentária. Aquilo é momentânea. A da educação é longa. Será um trabalho persistente, hora a hora, dia a dia. Especialmente naqueles que têm a inclinação para o mal. Então devemos perseverar, sem constranger e sem nos impormos. Perseverar ali gentil, devotado cada qual, para que ele por fim desperte, porque sempre desperta. E, Divaldo, o que dizer aquelas pessoas que dizem que tudo que nos ocorre é fruto de existências passadas? Só temos, então, consequências hoje do que aconteceu em vidas anteriores? Ou também o que fazemos hoje acarreta consequências? Principalmente desta existência. Nós somos contínuos semeadores. Desde o momento quando vamos chegando à idade da razão, logo depois da adolescência, já passamos a ter responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos, palavras, culminando nos atos. E as consequências dessa sementeira chegam muito perto. Minha mãe era uma mulher muito modesta, uma modesta senhora analfabeta. E adorava os ditados populares, que são muito férteis na Bahia. Ela dizia, meu filho, antigamente a pessoa fazia o mal e pagava depois. Agora não, está fazendo mal no quintal e o bem está chegando pela porta da rua, trazendo-lhe o mal para cobrar. É algo muito interessante. O bem e o mal desta existência, nós também resgatamos ainda nesta existência. O meu irmão começou a fumar aos 10 anos de idade. Ele era mais velho do que eu, aos 5 anos. Quando eu me tornei espírita, havia um grande vínculo de afetividade entre nós. Eu chamava-lhe a atenção e dizia, você não é um homem inteligente, porque você está pagando para matar-se. O cigarro mata, isso em épocas recuadas, faz mais de 50 anos. E ele sorria e dizia, mas em mim não vai fazer mal nenhum. Ele era desportista, era jogador de futebol, desempenhou muito bem a sua tarefa lá em Feira de Santana. E se tornou um tabagista inveterado. Sempre que ele me via visitar em Salvador, ele dizia, como vamos? Eu digo, eu muito bem. E você caminhando para o enfisema pulmonar. Não, mas isso não me vai acontecer. 40 anos depois, quando ele estava entre 55 e 60 anos, ele começou a ter problemas respiratórios. E logo foi constatada a enfisema pulmonar, com agravantes terríveis, problemas gastrointestinais do tabaco. Então ele recorria para mim, de, dê-me passes, para que eu possa respirar. Estava usando o balão de oxigênio. Ele dizia, darei com o maior prazer, mas não vai resolver. De maneira nenhuma, porque esses são efeitos. Peça aos bons espíritos. E eu pedia. Um dia o doutor Bezerra de Menezes me disse jovialmente, não podemos substituir de um pulmão, porque os alvéolos pulmonares estão tapados, como se fossem cimentados, pelas substâncias químicas de que o tabaco é portador, quando ele é transformado em cigarro, em charuto, ou em qualquer outro instrumento, para o vício. Poderemos aliviar, mas ele está suicidando-se e vai desencarnar como suicida. Ele realmente desencarnou numa situação dolorosa. A morte, por insuficiência respiratória, chega a ser cruel. E depois de desencarnado, ele me apareceu, com os mesmos sintomas com que partiu. Mas costumava dizer, mas eu já deixei de fumar. Deixou tarde demais. Quando agora não se pode mais reparar o pulmão. Deveria ter deixado faz 30 anos. Começou infantil, mas poderia ter deixado ao largo do tempo. Nós colhemos os atos desta vida, nesta vida também. Como também as bênçãos nós colhemos. E também você fez uma assertiva, que eu achei muito importante, que seria ideal, que as pessoas, por exemplo, os tabagistas, o que eles poderiam fazer? Ah, deveriam visitar periodicamente um hospital de problemas respiratórios, para poder ver a angústia daqueles viciados, morrendo sem poder morrer, por falta de ar, porque os pulmões não conseguem filtrar o oxigênio. Eu vejo o ditado que minha mãe dizia, quando vermos as barbas do vizinho arder, coloquemos as nossas de molho, porque o fogo vem também para nós. Se nós temos determinada dependência viciosa, olhemos alguém que está à nossa frente, porque é o nosso futuro. Se continuarmos nessa trajetória, vai ocorrer-nos o mesmo que acendeu àquele outro. Mas nós temos o malveso de dizer que o mal, somente acontece ao vizinho. Como o vizinho pensa a mesma coisa, o vizinho do meu vizinho sou eu, vai chegar a minha vez. Então é necessário que nós façamos uma disciplina natural. Muitos me dizem, mas eu não posso, é a bengala do eu não consigo. É um mecanismo de fuga psicológica para não ter responsabilidade. Como não consegue? Nós sempre conseguimos o que queremos. É somente investir no querer e pagar o preço, é claro. Tudo na vida tem um preço. Então paguemos o preço do nosso esforço e seremos coroados pelas bênçãos dos bons resultados. São duas palavras que limitam muito o processo de evolução. Que eu não consigo e eu não posso. Exatamente. Agora tem um terceiro que eu fiquei ali, eu escuto muito, eu não mereço. Ah! Divaldo, eu não mereço. É uma forma de submissão muito agradável para quem não merece. Aliás, me permita uma outra colocação. Também tem um pieguismo até entre alguns companheiros nossos sem nenhuma crítica. Como vai, falando melhor do que mereço a Deus? Quer dizer que Deus é injusto. Deus dá além do que a pessoa merece a estes e a outros. Deus é um cobrador severo. Todos merecemos a felicidade. E não recebemos além da nossa escala de administração de valores. A misericórdia divina às vezes funciona por acréscimo, para nos ensejar maiores recursos para a reabilitação. Mas todos merecemos ser felizes. E quando a felicidade vem, não é porque nós estamos tendo-a sem merecer. É porque a divindade nos está estimulando a avançar. Sermos gratos, mas não sermos piegas. E também com relação à capacidade. Uma vez que eu percebo em mim uma incapacidade, o que eu devo fazer para trabalhar essa capacidade em mim, Divaldo? Realizar o esforço da automodificação. Porque nós vivemos as célebres bengalas psicológicas. Vêm pessoas e pedem para que nós ajudemos. Orientamos, apresentamos o caminho. Mas a pessoa tem que seguir. Você vai ao psicoterapeuta. O psicoterapeuta esclarece-o e encontra a causa do conflito. Mas o paciente tem que trabalhar o seu conflito. Estamos acomodados com a velha visão do fantasioso, do miraculoso. Nós chegamos ao médio e os guias resolvem o problema. Pessoas me dizem, mas eu sou espírita há tantos anos, Divaldo, e ainda me acontecem essas coisas. Eu digo, olha, pelo fato de ser espírita vai acontecer muito mais. Porque você tem subsídios para melhor digerir. E a divindade lhe concede porque é uma honra você poder resgatar quanto antes, sem a necessidade de vir a encarnações no futuro. Eu recordo-me de Chico Xavier no diálogo com José Arigó. No ano de 1965, ele esteve visitando Arigó, que se encontrava no cárcere. E o doutor Fritz disse, Chico, eu posso melhorar a sua vista, aquela vista doente. Eu posso até curá-lo. Vamos agora? Chico disse, não, meu irmão. Eu sei que está aqui um expurgadouro. Se o senhor me liberta desse expurgadouro, ele virá, porque é um débito em outro órgão. E no outro órgão, eu vou ter dificuldade de me acostumar. Deixe aí que eu já me acostumei com ele. E continuou. Por ser espírita, que ele entendia a razão do acontecimento. Mas muitos querem fenômenos miraculosos para poder voltar aos seus hábitos viciosos e continuarem sem nenhuma consciência de responsabilidade. Isso não existe. Essa sua resposta já é o gancho, já é a próxima pergunta que nós aprendemos na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, que peso tem maior? Ou qual é o peso maior? A caridade material ou a caridade moral? A caridade moral. Às vezes, eu observo em determinados momentos que a maior caridade que nós podemos fazer para determinados indivíduos é oferecer-lhe a negativa para que ele se esforce. Ao invés de fazermos o trabalho que lhe compete, nós o impulsionarmos a realizá-lo, estimulá-lo a carregar o seu fardo. Podemos ser o sirineu, mas não tomar o fardo da sua mão. Então, a caridade moral, na visão espírita, é fundamental, porque a fome que nós saciamos hoje volta amanhã. Então, qual é a caridade? Dar o pão agora e o emprego mais tarde. A sede também vai voltar. A doença, quantos foram curados por Jesus, mas morreram, porque é um fenômeno biológico. Então, educar, iluminar a consciência, convidar o indivíduo a despertar para as realidades maiores e transcendentes. Esta é a caridade essencial, porque essa é de sabor eterno. Essa fica. A nossa gratidão pela sua presença e a nossa gratidão a você que esteve todo esse tempo conosco. Vamos renovar o convite para estarmos juntos no próximo Transição. A visão espírita para um novo tempo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho